Adeus Levo no meu pensamento O teu juramento De um amor sem fim Sua imagem segue comigo No coração que sempre te amou Bem longe do teu carinho Eu choro sozinho Meu canto de dor Deixo como lembrança Que esta bonita canção Que é para nunca esquecer Quem por você sentiu paixão Deixo como lembrança Esta bonita canção Que é para nunca esquecer Quem por você sentiu paixão